Olá meus amigos tudo bem com vocês eu sou Fábio Santos e hoje vamos aprender como plantar coco anão é muito simples e fácil de fazer tenho aqui alguns cocos já retirados dos pés de coco aqui e vamos dar a ideia do início meio e fim de como plantar coco anão deixe seu like se inscreva aqui no nosso canal para nos fortalecer vou ficar muito contente e compartilhe esse vídeo com seus amigos que é muito importante muito obrigado a todos desde já então nós vamos precisar de um coco maduro legal para plantar tem que ser maduro ou assim já verde já não pode e tem que ter água o coco tem que ter água dentro senão ele não nasce legal e para ele nascer melhor mesmo é bom fazer um corte assim com facão ou com a ceia se plantar assim ele nasce também mas fazer o corte é mais rápido aí vamos arrumar um saco assim de arroz ó furar embaixo e pôr o coco aqui dentro já coloquei um pouco de terra e depois a gente completa aí põe o coco assim ó o fundo do coco para baixo ó essa parte para cima e agora é só completar com a terra eu vou dar um pausa aqui para mim completar com a terra e já volta olha aí completei com terra deixa a ponta dele assim aparecendo ó e agora é só regar a regar todos os dias e bastante mesmo com bastante água todos os dias sempre manter a regar todos os dias e com mais uns 70 dias 60 a 70 dias a sua mudinha vai estar assim ó e olha como está isso aqui ó e aqui já tá pronta para levar para o para levar para plantar né para transplantar vamos lá fazer o transplante e aqui está o local onde será transplantado abre um buraco de mais ou menos uns 30 centímetros de largura por 40 centímetros de fundura e vamos fazer o transplante pronto a mudinha está lá agora vamos jogar terra e aqui podemos usar a terra que tiramos mais esteiro bovina e sempre colocar farinha de osso de 30 e 30 dias esteico bovina e cinza já está ótimo e temos que deixar esse buraco aqui mesmo um pouco mais baixo assim e sempre regar regar bem vamos jogar bastante água agora no início mais pouca água aí esse buraco serve para isso tá vendo para encharcar mesmo o pé-de-coco gosta de muita água aí com mais uns dois anos ele já vai estar assim e esse aqui tem dois anos e daqui mais um depois de plantar transplantado três para quatro anos ele começa a produzir agora vamos nos dois que já estão produzindo e aqui estamos nos outros dois pé-de-coco esse aqui já tem mais de três anos ele tem uns quatro para cinco anos e olha como está carregado e baixinho a gente pode pegar aqui e mais de 100 cocos esse pezinho aí temos esses dois aqui ó esse outro aqui já é mais baixo ó tá super carregado também e florindo para mais coco e olha só olha só esse aqui temos que regar bastante ok pessoal muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui deixe seu like se inscreva no nosso canal para nos fortalecer e compartilhe esse vídeo com seus amigos deus abençoe a todos e até o próximo vídeo tchau tchau